Fala galera e neste primeiro dia do ano vamos chegar com aquelas informações importantes dando uma atualizada no que o Cruzeiro ainda busca no mercado, saídas de atletas, possíveis chegadas, enfim, posições carentes no elenco, mas claro que primeiro quero desejar um feliz 2023 a todo mundo que me acompanha aqui, agradecer pelo 2022, foi um ano aí que eu tomei uma decisão importante e graças a Deus deu tudo certo e até muito melhor do que imaginava neste começo, o jeito que vocês me abraçaram, então só posso agradecer mesmo a cada um que deixou um like, que fez a inscrição no canal, que compartilhou ali num grupo de WhatsApp, enfim, muito obrigado mesmo de coração e que Deus abençoe a cada um de vocês neste ano de 2023, um ano de muitas novidades também aqui no canal Samuel Venance e conto com a audiência mais uma vez nesta temporada de volta do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro, então de coração fica aqui o meu agradecimento, muito obrigado mesmo por tudo que vocês me proporcionaram ao longo da última temporada. Vamos lá, todo mundo está na expectativa, o Cruzeiro que tem a retomada dos trabalhos neste dia 2 de janeiro, aniversário inclusive do clube, e a Toca da Raposa 2 recebe os atletas para este início de temporada para valer, pensando na estreia no dia 21 de janeiro, que é o duelo contra a equipe do Patrocinense, time da cidade de Patrocínio, e o Cruzeiro vai até Patrocínio para começar oficialmente a temporada de 2023. Vamos lá então para dar uma atualizada? Primeiro, o goleiro Anderson chega nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, a Belo Horizonte, ele que cumpriu aí o contrato com o Atlético Paranaense, se despediu e vem para ser uma opção no gol do Cruzeiro. Tem o Rafael Cabral, tem o jovem Rodrigo Basílio e agora o Anderson, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e por isso chega livre após disputar a última temporada com o Atlético Paranaense. Agostinho Almendra, sei que está todo mundo na expectativa, porque agora o Agostinho Almendra já está no período legal para assinar um pré-contrato, o vínculo dele com o Boca se encerra no dia 30 de junho, e nesta semana agora, essa negociação com o Cruzeiro deve se intensificar. O Cruzeiro está muito bem, a gente já vem falando isso aqui há algum tempo, apareceu aí muita coisa nas últimas semanas, mas o Cruzeiro é sim o favorito para ter Agostinho Almendra saindo livre do Boca. São duas etapas da negociação. Primeiro, tentar ao longo dessa semana assinar o pré-contrato, já que o período agora permite, e depois você procura o Boca Juniors para uma negociação e tentar a antecipação imediata do atleta. Então, claro que se o Cruzeiro conseguir o pré-contrato, pode ter ali uma influência do Ronaldo, lá com o Juan Román Riquelme, do Boca Juniors e companhia, para tentar uma liberação do Agostinho Almendra. Mas, repito, Cruzeiro muito forte aí nessa disputa, que já vem de alguns meses, mas é o favorito para ter Agostinho Almendra assinando, então, um pré-contrato. Vamos seguir acompanhando ao longo desta semana. Bruno Valdez, o paraguaio zagueiro que está no América do México. O interesse é real, mas o primeiro objetivo nesta história, ou o primeiro passo nesta história, é o Bruno Valdez acertar a sua saída do América do México. Com quem a gente conversa, dificilmente ele vai continuar no futebol mexicano. Tem mais seis meses de contrato, já passou a ser reserva agora nos últimos amistosos aí de pré-temporada do América. Então, o que se comenta é que o atleta vai deixar realmente o clube. Se a pedida ficar ali dentro do que o Cruzeiro imagina, talvez aquela inicial ali tivesse assustado um pouco, mas com uma redução tudo pode acontecer. Então, vamos seguir acompanhando. Seria um zagueiro para chegar e nos últimos jogos da Seleção Paraguaia titular. Então, seria um nome importante. E o Cruzeiro, claro, monitora esta situação. A pedida foi muito acima do que o Cruzeiro pretende. É fato que o Cruzeiro vai buscar centroavante no mercado, mas também não vai fazer loucura. Então, se o Gilberto tiver uma condição de uma redução na pedida, de estar dentro da realidade do Cruzeiro, aí sim o Cruzeiro se interessa numa negociação. Caso contrário, vai buscar outro nome, procurar outro nome ou outros nomes no mercado para ter aí um centroavante na próxima temporada. Lateral esquerdo. Muita gente comentou sobre Camilo Cândido, que é um uruguaio do Nacional. O Cruzeiro até fez uma consulta realmente com o staff do atleta, mas era um pedido aí de 2 milhões de dólares por parte dos direitos econômicos do jogador. O atleta já, se não me engano, 26, 27 anos. Seria um investimento muito alto. É fato também que o Cruzeiro procura lateral esquerdo no mercado, mas quer achar também dentro da realidade financeira hoje do clube, sem fazer nenhuma loucura para buscar esta contratação também para a lateral esquerda. Rafa Silva. Jogador chega na Coreia nesta semana. Ele viaja agora no dia 3, na terça-feira, para conhecer o clube, o que foi proposto e também ser avaliado. O Rafa Silva passou por uma cirurgia que é importante, então ainda não está pronto para jogar, mas recebeu uma proposta daquelas que dificilmente se pode recusar. O Rafa Silva, que já tinha ficado aí na volta ao Brasil, ele abriu mão de um contrato de 2 milhões de reais por mês, lá na China, no time de Wuhan, onde foi aí o centro da pandemia lá atrás, e isso até acabou prejudicando a condição física do Rafa Silva, depois vieram as lesões, enfim. E agora ele recebeu uma proposta similar ao que ele tinha. Então, vamos aguardar, ele e o empresário vão viajar, vão conhecer, se realmente for tudo isso, se a condição física do Rafa Silva estiver legal lá para o clube, o Jeonbuk, da Coreia do Sul, dificilmente ele vai voltar e já fica por lá, então é esta a informação. O Edu vai viajar nos próximos dias para fazer exames no Diba, que é o clube lá dos Emirados Árabes, empréstimo, o Cruzeiro recebe uma compensação, opção de compra e, claro, pesando aí também um pedido do Edu, porque ele vai receber um salário algumas vezes a mais do que ele tinha aqui no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro também pensando numa disputa de Série A, sabendo que vai contratar um outro centroavante, o Cruzeiro entendeu que seria importante também liberar o atleta e, por isso, o Edu deixando o Cruzeiro neste momento. O que o Cruzeiro ainda busca? Centroavante é a principal carência hoje no elenco, o Cruzeiro quer um lateral, o Cruzeiro tem ainda análise para buscar zagueiro e volante, aparecendo condições favoráveis dentro do que o Cruzeiro planeja, o Cruzeiro pode, sim, fazer mais contratações para essas posições. Mas, claro, o grande foco hoje é achar pelo menos um centroavante com nível aí de Série A do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada ou para a disputa desta temporada de 2023. 2023, você que assistiu até o final, deixe o seu like, você que não é inscrito, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para não perder nada. Tamo junto, até a próxima. Vamos que vamos!